Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando 7 Billion Humans, que é um joguinho que vocês gostaram muito, que eu trouxe ontem, então eu tô trazendo hoje de novo pra testar, então se você gostou e quer que eu continue ainda, depois desse segundo episódio ainda, continua dando like aí, não esquece de comentar e compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, entre outros redes sociais, que vai me ajudar bastante. Mas vamos aqui pra próxima estação de organização, sem mais delongas, pra quem não conhece o jogo, rapidinho, é um jogo que você usa programação pra programar uns humanos pra você fazer os trabalhos, basicamente pra você passar de fase, você tem que criar um programinha, não em linguagem, nada específico, mas pra você conseguir passar de fase, vocês vão entender, mano, é meio complicado, vocês vão entender. Vamos lá, que bagunça. Os engenheiros largaram os cubos todos os dados no chão, esse pessoal não sabe valorizar seu estilo. Blá, 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 blá. Ah, cara, eu não quero ficar nesse que o cara tá falando. Blá, 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 tá bom. Blá, 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 deixa eu ver. Organize os cubos de dados em uma linha arrumadinha na fileira entre as duas setas. Comentários, você ganhou, ah, você ganhou comentários. Use isso para organizar os programas e desenhar, ou para desenhar gatinhos. Isso aqui é comentário, eu posso escrever. Ah, bacana. Tá, serve pra nada. Beleza. Ó, a gente vai ter que colocar, cada um vai ter que colocar o cubinho aqui, nessa linha. Beleza. Então a gente vai ter que, tá vendo que cada cara tem uma distância diferente do cubo. Então a gente vai ter que colocar um loop e um C. Aí se ele achar o cubo, ele pega o cubo, aí depois ele vai até achar o buraco e põe no buraco. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, se o lugar que ele tá for diferente de um cubo, o que ele vai fazer? Não, vamos pôr um ir primeiro, vai pra baixo. Aí ele vai pôr um pular aqui e pula o pular pra cima. Ou seja, se for diferente do cubo, o lugar que ele tá, ele vai andar. Entendeu? Se for igual ao cubo, o que ele vai fazer? Ele vai parar. Beleza. Ele vai pular esse pular aqui. Ou seja, quando ele chegar... Não, não é o senão. Quando ele chegar... Ou seja, quando ele pular aqui, ele vai pegar, porque ele vai estar no lugar do cubo, certo? Aí ele vai continuar indo pra baixo, independente de quem seja. Até... A parte de baixo for diferente. Tá, se a parte de baixo for diferente de um buraco, ele vai vir pra cá. Aí eu coloco aqui um pular também. Beleza. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Ele vai andar, tá vendo? Ele vai pra baixo. Aí ele vem aqui. Se o lugar que ele tá não for o cubo, ele vai pular. Ele vai voltar pra cá e vai andar de novo. Até a hora que ele chegar no cubo. Quando ele chegar no cubo, ele vai ver que é um cubo e ele vai pular pra cá. Aí ele pega o cubo. Aí ele vai continuar. Aí ele vai andar. Continua andando. Até... Aí ele analisa o de baixo. O de baixo é um buraco. Não, não é um buraco. Ele continua andando. Se for um buraco, o que ele vai fazer? Ele vai soltar. Faltou soltar. Aqui, ó. Soltar show. Ó, vamos rodar na manha pra ver, ó. Foi. C. O lugar que ele está é cubo? Não. Então eles voltam. Então eles vão de novo. C. Beleza. Tudo aqui. Ó, esses três chegaram no cubo. Aí eles vão avaliar. Avaliou que é cubo? Sim, ó. Alguns pularam. Então eles pegaram o cubinho, tá vendo? E alguns continuaram voltando pra fazer o ir. Aí agora tem alguns com o cubinho na mão. Aí os outros... Eu acho que deu tudo certo. Deixa eu botar pra rodar de vez aqui, ó. Olha lá. Pega o cubinho. Tô muito manjador, rapá. Ah, mano. Eu sou muito manjador, mano. Eu sou muito manjador. Já peguei o esquema desse jogo aqui, já. É o que eu falei. Por ser um programador... Eu sou um programador... Como eu posso dizer? Amador? Isso aqui eu consigo fazer. Entendeu? Beleza, vamos pra próxima. Apresentando os consultores de moral. Opa. Coutinho, parabéns. Você está indo muito bem. Nem consigo acreditar. Vocês podem ler. Ah, era só um blá blá blá. Vamos pra próxima aqui. Ângulos dinâmicos. Show. Minha nossa. Tá. Deixa eu... Blá blá blá. Tá. Eu vou falar... Monte uma linha diagonal... Com os cubos de dados. O cubo sem funcionário acima... Deve permanecer onde está. Legal. Avisa, gente. A partir de agora, nós disponibilizamos desafios opcionais... Do tamanho da velocidade. Sintesa vontade para pedir mais informações para o seu superior. Normalmente, são bem difíceis. Então, é preciso... Não é preciso se preocupar demais com eles. Desafios opcionais. Use cinco comandos ou menos. Desafio opcional de velocidade. Realizado em seis segundos ou menos. Uma média de... Com vinte e cinco teses aleatórias. Estranho, cara. Eu não entendi o que é esse negócio de velocidade. Mas que seja. Ó. Isso aqui, cara... Basicamente, é porque a gente vai ter que avaliar. A gente vai ter que descer. Quando a gente descer e não tiver um cubo do lado... A gente pode avaliar o cubo do lado. Ele pode posicionar o cubo. Não é muito complicado. Tá ligado? A gente come um pouco... A gente... Põe o comando IR. Pegar. Aí põe um C. Se do lado... For igual... Ou for diferente... De um cubo... Quer dizer, se for igual a um cubo... Tá, peraí. Deixa eu mudar esse comando aqui. Aqui vem pra cá. Esse aqui vai pegar de baixo. Show. Tá. Se for diferente de um cubo... Ele continua andando. Não. Se for igual a um cubo... Ele continua andando. Se for diferente, ele vai parar... E soltar. Acho que é isso. Eu acho que isso aqui vai. O que é isso aqui vai ser mais. Ah... Tá. Beleza. Eu errei. Tem que ser... Tem que ser... O cubo é um funcionário. Tem como colocar ou... E ou... Tá. Ou... O do lado igual a um funcionário. Beleza. Acho que agora vai. Ah, ele tinha mudado o meu negócio sozinho aqui, mano. E agora vai, hein. Ah, moleque. Agora vai. É o que eu falei, mano. Porque, tipo... Ele tinha mudado o meu comando sozinho aqui. Eu não tinha visto, velho. Mas a ideia é essa. Porque qual que é a ideia? Ele olha do lado. Se tiver um funcionário ou um cubo do lado, é que ele não tá na diagonal. Porque são todos um do lado do outro. Na hora que ele olhar pro lado e não tiver nenhum funcionário, nem um cubo, é na hora dele parar. Porque o outro funcionário anterior parou. Então aí para esse cara que vê o cubo, para. Esse para, esse para, esse para. E todo mundo para na diagonal. Entendeu? A gente conseguiu. E eu consegui o desafio opcional. Com cinco comandos ao menos. Eu consegui os dois, desafio opcional. Deixa eu voltar pra pegar o outro aqui. Beleza. Tenho dois caminhos agora. Saída de emergência ou ponto em discerção. Vamos no ponto de inserção. Ah, parece os verdinhos. Ixi, mano. Nossa. Já vai começar a azedar o negócio aqui já, pelo que eu tô vendo. Meu amigo. Cubos importantes da gerência. Nossa. Esse aqui é o seguinte, galera. A gente tem que colocar, tá vendo? Cada funcionário desse vai ter que pegar um cubo e colocar no espaço vazio dos cubos. Esse aqui tá aqui. Esse aqui tá aqui. E esse cara tá aqui. Só que tá vendo que tem um cubo, um espaço, um cubo, um espaço? Isso aí só dificulta a vida. Entendeu? Eu vou ter que pensar um pouquinho como que eu vou fazer isso. Deixa eu ver os desafios opcionais aqui. Use cinco comandos ao menos. Realizado numa média de sete segundos. Eu acho que eu já sei uma condição, galera. Se a gente analisar, o que ele tem que ver? Ele tem que olhar que o lugar que ele tá não tem nada. Ou a direita ou a esquerda dele tem que ter cubo. Se o lugar que ele tá não tem nada e ou a direita ou a esquerda dele tem cubo, ele põe o bloquinho. Ou seja, se a gente vier aqui. A gente já pôs o comando pegar e o ir. Se a gente pôr um C. Que o lugar que ele tá é igual. Acho que dá. Se eu fizer assim, se o lugar que ele tá é vazio, eu do lado for um cubo. Ou seja, se aqui é vazio e aqui é um cubo, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai soltar. Se não, ele vai pular e voltar pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco comandos. Eu acho que é essa a solução. Vamos ver. Avalia, avalia. Olha lá. Deu certo. Deu certo. Eu usei... Eu consegui o desafio opcional dos comandos. Ah, não. Tem seis comandos, velho. Minha solução tem dez segundos. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Eu teria que usar um comando a menos. Eu acho que eu vou focar nas próximas, tá ligado? Beleza. Eu vou fazer o objetivo principal só. Tá vendo? Olha, tem uma luzinha do lado. Nossa, mano. Todos tem, ó. Eu nem sabia. Que viagem. Eu vou ter que refazer depois. Não pega nada. Se valer a pena. Ponto de inserção. Vamos lá. Ops. Cara, esse aqui é a mesma ideia. Esse aqui a gente tem que colocar o cubo nos vãos. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vãos. Esse aqui é mais complicado porque os vãos não estão alinhados, entendeu? Então eu não posso usar a mesma condição. Viva os desafios opcionais só de farra. Dez comandos. 55 segundos. Ixi, cara. Esse aqui eu vou quebrar a cabeça pra fazer, mano. Galera. Galera. Esse aqui é mais difícil. Olha o tanto de coisa que eu fiz aqui. Na zona. Vou falar assim, ó. Eu não sou o melhor programador. Isso aqui não é o programa mais polido que tem. Como eu disse, eu sou um amador, entendeu? Mas basicamente o que isso aqui tá fazendo é o seguinte. Como esses caras aqui, eles têm que andar, eles têm que achar o espaço. O que eu pensei? Eles andam pra cá, andam aqui. Achou o espaço, para, coloca o negócio. Aí vem aqui, bateu na parede? Desce. Vem aqui. Pá. Beleza. Na hora que ele chegou nessa parede aqui, eu mandei ele voltar pro começo do programa. Que ele vai fazer... Isso aqui ele vai fazer duas vezes. É desce, vem, vai. Desce, vem, vai. Ele faz duas vezes a mesma coisa. Toda vez que ele encontra o espaço, ele solta o bloquinho e pula pro final do programa. Que é esse lugar aqui, ó. Soltar. E soltar. Tá vendo? E são dois loops. É uma parede e a outra parede. Ah, encontrou a parede. Desce dois. Acho os blocos. Encontra a parede. Desce dois. Acho os blocos. Encontra a parede. Desce dois. Ó. É o que eu falei. Não é o programa mais polido. E o que eu falei. Começa a ficar complicado. O importante é que deu certo. Olha lá. Olha lá. Colocou. A menininha já parou. Essa aqui vai parar agora. Ó. A Penélope. Continua a Penélope, ó. Ela vai chegar ali. Ó. Ela tá aqui, tá vendo? Ela vai chegar na condicional. Ela achou um bloco vazio. Ela solta. E vai pro fim do programa. Acabou. Ela fica paradinha ali. A outra acabou também. Continua. Elas vão procurando. Tá, 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 tá. Legal que cada uma tem um nomezinho. Eu descobri. Eu comecei a testar as coisas. Clicando nas coisas. Elas vão aparecendo. Parece complicado? Parece. É complicado? Um pouco. Eu vou passar devagarzinho aqui. Pra ver se vocês conseguem. Vocês vão dando pausa aí. Se vocês quiserem copiar a solução. Se vocês quiserem entender a minha solução. É o que eu falei. É a melhor? Na real, eu não acredito. Eu não acredito que seja a melhor. Mas ela tá funcionando. Vai, fi. Vamos terminar aqui só pra vocês verem. Tá rodando. Bonitinho. Tão andando do outro lado. Colocou. Colocou. Acabou. Show de bola. Deu certo. Beleza. Armou. Só que eu não consegui. Eu fiz 20 comandos em vez de 10. Que eu falei. Talvez dentro de um loop único a gente conseguiu fazer tudo. E eu fiz 67 segundos ao invés de 55. Mas não tem problema. Vamos ver aqui. A gente conseguiu os pontos de inserção. Vamos ver aqui. Ano 10. Quero. Não. 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 Nossa. Que medo. Isso aqui. Galera. Isso aqui não parece ser tão complicado não. É o seguinte. Ele tem uma historinha toda falando que a sala vai emergir. É emergência. E tem que ir pra todo mundo ir embora. E esse buraco aqui é o buraco de saída. E como é que funciona? O meus comandos é o seguinte. Ele tem que ler o número do cubo. E pra cada número. Ele tem que fazer uma coisa. Se for 1. Ele vai pra cima. Se for 2. Ele vai pra direita. Se for 3. Ele vai pra baixo. Se for 4. Ele vai pra esquerda. Basicamente. Aqui você tem um comando. Que você lê o número do cubo. E você vai dar um comando pra ele. Então se eu colocar 4 C's aqui. Eu vejo aqui. E o negócio aqui. Eu tenho que primeiro. Eu tenho que mandar um ir. Todo mundo pra cá. Até. O local. Por diferente de um cubo. Aí ele pula. Volta pra cá. Beleza. Isso aqui ele vai fazer todo mundo andar pra lá. Até chegar nos cubinhos. Todo mundo vai chegar no cubo 1. Show de bola. O cubo 1. Ele já deu o comando pra gente. Se o lugar que for. For igual a 1. Ele vai pra cima. Aí a gente vai fazer o do 2. Se o lugar for igual. A 2. O comando pra 2. É pra ir pra direita. Então a gente vai pra direita. Aqui. Pra direita. Aí a gente põe mais um C. Se o C. For igual a 3. O 3 a gente vai. Pra baixo. Então aqui. É só pôr ir pra baixo. E por último. A gente coloca mais um C. Se. É o C. É 4. Se aqui for igual. A 4. A gente vai pra esquerda. Esquerda. Beleza. No que acabar tudo isso. Pra isso aqui ser infinito. Você põe um pular aqui. Manda ele voltar pra antes do primeiro C. Aqui ó. Pronto. É só isso programinha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quais são os desafios opcionais? É. 9 comandos ou menos. Desafio opcional de velocidade. Realizar em. 25 segundos. Tá. É que ele me deu a programação. Podia pensar em outras coisas. Né. Mas eu acho que isso aqui vai rodar. Quantos comandos eu tenho? Eu tenho 12. Vamos assim mesmo. Tá vendo. Eles vão até achar o cubo. Achou o cubo. Eles vão começar a ver o comando. Olha lá. Que viagem, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Todo mundo andando bonitinho, velho. Que programação fácil, velho. Esse aqui foi muito fácil, mano. E pior que vai dar certo. Porque o mapa tá desenhado em cubo. Entendeu? Olha lá. Deixa eu acelerar mais. Pra ver se deu certo. Olha lá. Que bonitinho. Todo mundo em filhinha pra ir embora. Belezinha. Que viagem, mano. Nossa. Que da hora esse jogo, mano. Pronto. Tranquilo. Esse foi fácil, cara. Esse que eu falei. Foi bem fácil. Certo. Minha vez. Alguém me ajuda? Não. Você se vira, filho. Beleza. Mas eu não vou conseguir. Usei 12 comandos. 198 segundos. O objetivo é ser 25, velho. Caraca. É. Talvez tenha uma solução mais rápida. Talvez se a galera corte o caminho, na real. Daria pra fazer um caminho aqui, ó. Em vez de eu usar os cubos, eu poderia fazer alguma coisa com buraco, entendeu? Daria até pra pensar em alguma coisa. Mas deixa quieto, galera. Negócio é o seguinte. Fizemos mais algumas soluções aqui. O negócio começou a ficar mais complicado. Os programas ficaram mais complicados. E o negócio tá ficando louco. E a próxima... Eita, mano. Caraca, tem... Véio do céu. É muito grande esse jogo, mano. Caraca. Se a gente tá aqui no verdinho, pagando pau já, imagine lá na frente. Mas, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, você quer deixar o like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever. E compartilhar esse vídeo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. É. Fui.